DogClean, conheça a nossa linha de shampoo, gel dental, lução desodorante, sabonetes, petiscos. Solicite um representante. DogClean, mais que um carinho. 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 dentro dos animais, na realidade, você pode observar em animais gestantes, assim como na linha humana, e você também pode observar em alguns animais com problemas na pele, como, por exemplo, irritação de pele. Isso daí pode acarretar algum problema mais grave com a pele do animal. E como nas mulheres? A gente sabe que fazer aquele teste de mecha, no caso desses animais, também é feito esse teste? É necessário você fazer o teste previamente com um pouco de algodão. Na pele do animal, primeiramente, você vai verificar se não tem irritação, e depois você fazer um teste na mecha, para ver se você vai reduzir o volume do pelo do animal. Porque a finalidade, na realidade, do alisamento é você reduzir o volume do pelo do animal. Qual é o tempo de duração? Normalmente, o tempo de alisamento, o tempo de duração do alisamento de um pelo do animal, varia de um a três meses, dependendo do tipo de pelagem do animal. E esse produto também finaliza usando a chapinha? Nós finalizamos também usando a chapinha, assim como na linha humana, a linha do creme de alisamento, você utiliza a chapinha para ter uma eficácia um pouco melhor. Na realidade, para você obter um resultado um pouco melhor na utilização do produto da DogueClean. E os empresários do Rampo Pet, que ele está adquirindo, tem algum telefone de contato? Todos aqueles empresários do Rampo Pet, ou aquelas pessoas que se interessarem em comprar o creme para alisamento, ou toda a linha de produto da DogueClean, podem entrar em contato pelo telefone 3222-3271, e falar com o Rony ou com o Juca. O telefone é do shopping do animal. Qual é o tipo de animal que não é aconselhável estar fazendo alisamento? Pois é, Cintia. No caso do creme para alisamento, você observa com os animais de pelo curto. Animais de pelo curto, normalmente, você não vai fazer o creme de alisamento, até mesmo porque você não consegue efetuar o serviço nesse tipo de animais. São todos os banhos e tosas que pode estar utilizando esse produto? Cintia, na realidade, hoje você observa que os banhos e tosas, eles já estão mudando, na realidade, o seu perfil. A evolução do banho e tosas está vindo para a evolução do centro de estética canina. Portanto, se você observar o creme de alisamento, ele vai servir não mais para aquele simples banho e tosas que é feito hoje, mas para um centro de estética canina, que é a tendência de todo e qualquer banho e tosas. Está melhorando o seu perfil e atendendo as necessidades dos novos clientes. Obrigada, Juca. Eu te agradeço. Para vocês, a gente passando, muito obrigada pela audiência. Delírio Special Hair, a beleza ao seu alcance. Até o próximo Pet Model. É o Pet Model trazendo toda quinta-feira curiosidades e novidades sobre a moda e a beleza canina. Já que estamos falando de beleza canina, vamos falar de transformacão. Mas só amanhã e eu fico esperando por vocês. Vida Animal na TV